É isso aí, fãs de MMA de todo o Brasil, fãs do SFT MMA, o seu, o meu SFT. Nossas lives que acontecem de segunda a quinta-feira, sempre às 11 horas da noite, passou um pouquinho tecnologia, agendando todo mundo, gerenciando o pessoal para bater um bate-papo, e sábado sempre, e se Deus quiser, para sempre, SFT após Law & Order, 11h45 da noite. Então, como sempre, vamos lá, sem mais bate-papo, chamo ele, o nosso super atleta, para um bate-papo especial, serão dois hoje, mas começo com ele, Hélio Nunes! Boa noite, Hélio! Boa noite! Já vamos falar daqui a pouquinho, e na sequência chamo mais um atleta que vai participar com a gente nesse bate-papo, Heli Marciano Ferreira! Boa noite, Marciano! Daqui a pouquinho você já vai explicar o porquê desse apelido. Dois atletas, dois profissionais, no momento não estão na mesma categoria. Falei um pouquinho com o Hélio agora há pouco sobre isso. Então, como chamei primeiro o Hélio, se você não se importar, Hélio, vou passar a palavra agora para o Marciano, para ele contar um pouquinho da história dele, e na sequência você fará o mesmo. Pode ser? Boa! Pode falar aí, cabeção! Deixe comigo! Pode mandar as perguntas! Quero que você conte, Marciano, bem à vontade, da sua maneira, como que a arte marcial começou na sua vida, como que nasceu isso, né? Claro que eu já ouvi vários depoimentos, muitos porque gostam do esporte, incentivo da família, quero que você conte do teu jeito, a sua história, como é que a arte marcial começou, depois como é que virou MMA, e na sequência, quando você terminar, o Hélio já conta a história dele também. Ah, beleza! Tipo, a minha primeira vez na arte marciais, eu trabalhava numa empresa de sapato, que era a Olimpics, era lá na minha cidade, aí tipo, eu vi uns caras lá cochichando, vendo os vídeos de luta, aí porque tinha dois caras lá que já lutavam. Que legal, história interessante! Aí eu, meu irmão, a gente nunca lutava, a gente só trabalhava, ia pra casa, uma rotina normal. Aí eu fui e vi o vídeo do cara lutando, o The Dog Talk, né? Aí eu falei assim, mano, que da hora, na minha mente eu vi isso, que legal! Aí eu fui, abri a boca, eu falei, merda, eu vou assim, acho que eu luto melhor. Aí esse cara tava lá, aí eu falei assim, se você lutou melhor, eu tô vendendo a academia. Passa uma semana, se você aguentar uma semana, você treina de graça. Aí eu fui, pra quê? Passa uma semana apanhando. Qual a sua idade, Marciano? Desculpa te interromper, qual era a sua idade nesse momento? Nesse momento, nesse tempo que eu trabalhava na empresa, eu tinha 18 anos. Nossa, novo de tudo. Minha carteira é novo, novo, com 18 anos, já tava trabalhando, carteira assinada. Aí eu fui nessa academia, aí apanhei, apanhei. Uma semana apanhando. Também, né? Não, não é, né? Aí tudo bem. Aí aprendi, aprendi. Nesse momento lá, eles lutavam MMA, os caras lutavam muito bem. Mas eu comecei mesmo no Karate. Com o CC Antônio, ele me ensinou bastante técnico. Não é legal, Shotokan? É, Shidokan. Shidokan, tem dois, né? Shotokan e Shidokan. É, tu mereceu o meu salário aqui no SFT, viu? Aí eu sim, hein? Aí, tudo bem. Aí eu fiz umas lutinhas de Karate. Aí eu, mano, eu quero me agressar mais, quero ir pro MMA. Aí, beleza. Aí quando eu comecei a treinar, treinei o Muay Thaizinho. Aí eu pergunto assim, eu quero lutar. Aí eu com duas semanas de treino, eu quero lutar. Os caras falaram, não, eu tenho uma luta pra você. Aí você vai, eu vou. Aí era 5x7 nesse tempo. Aí eu lutei com o cara, o cara já era faixa marrom. Eu nunca tinha treinado de giz na vida. Nossa. O ímpeto do jovem. É, era Karate e o Muay Thai. Aí, brinque não. Eu desci lá a mão no cara, o cara não foi, não me finalizou. Aí eu, porra, aí todo mundo achou assim, caralho, mano, ele vai desistir. Aí eu falei assim, aí eu olhei pro cara, respeitei ele de boa, não ficou nem com raiva nem eu, nem ele, né? A gente conversou e tal e tudo. Aí eu perdi a primeira luta. Aí eu comecei, aí eu falei assim, mano, eu comecei a treinar. Gostei, perdi. Aí pronto, depois daí comecei a crescer no Muay Thai. Aí comecei firme no Muay Thai, no Karate, aí eu comecei a pegar umas manhãzinhas de Jiu-Jitsu. Aí no Muay Thai eu disparei. Brasileiro, gay e tudo, gay e tudo. Aí tudo bem. Aí com isso tudo, já tava bom no Muay Thai, no Kiki Box, todo mundo já tinha medo de mim. Já tinha umas 35 lutas, 40 lutas por aí, só ventando as lutas. Aí eu falei, eu quero lutar MMA. Aí o meu CC, que era o CC Antônio, falou assim, tem uma luta armadura, você quer ir lutar? Aí eu fui, aí eu fui lutar com ele. Com o cara, o nome dele era até o Wesley. Aí esse cara era bom pra caralho de Jiu-Jitsu. Na mão ele não tinha nada pra mim. Aí com o descuido meu, ele foi e me finalizou. Aí todo mundo achou que eu ia pagar de novo. Aí eu comecei, comecei a treinar, treinar. Aí eu falei assim, o meu defeito é Jiu-Jitsu. Eu me lembro, quem me falou que o meu problema era Jiu-Jitsu, eram os dois irmãos, o Patrício e o Patrick, da Pitbull Brothers. Eles chegaram pra mim e falaram, ô mano, você tem que melhorar só o Jiu-Jitsu, que o resto você já tem. Aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Aí de novo, eu fiz uma luta de kickbox, de K1, ganhei o cinturão. Ganhei o cinturão, ganhei 100 dólares também. Aí depois dessa luta, eu falei assim, pronto, pra mim já chega o Muay Thai, agora só MMA. Aí o CC falou assim, ô mano, como você tem muita luta, você não vai mais lutar amador, você vai lutar direto pro profissional. Vou causar uma luta pra você, pro profissional. Aí lá no Limoeiro do Norte, tinha um evento de MMA que se chamava Brasil Grande Champion. Aí os moleques lá, tudo já no destaque fora, longe, ganhando tudo. Aí teve um moleque que eu lutei, que o nome dele era Giovanni, e o cartel dele era 7-1. Aí o CC falou assim, vai ter uma luta dura, mas não é na sua categoria, é 6-1. Aí vai valer sharedog. Aí eu não sabia o que era sharedog. Você falou lá? Aí eu falei, o que é isso? Não, até de falar isso, eu peço. Eu só queria saber quanto era o valor da bolsa. Aí eu falei, não, o valor da bolsa não importa, o negócio é o sharedog. Aí eu, o que é, não, bote o nome do moleque no VU, que você vai conhecer ele. Aí eu lutei o nome dele, aí apareceu ele lá, o cartel de luta dele. Era 6 vitórias e 1 derrota ele tinha. Aí eu coloquei meu nome lá, nada. Coloquei meu nome, eu tento aí, galera, procura alguma coisa aí, nada. Aí eu sei que é o sharedog, né? Aí eu fui, entendeu? É, prazer, sharedog. Marciano, sharedog, sharedog, marciano. Prazer, sharedog. Aí eu fui e falei assim, pô, mano, tem que ganhar isso. Eu falei assim, eu tenho que ganhar dele e ganhar o sharedog. Sim. Eu achei que se o cara ganhasse, ganhava o sharedog. Aí eu, porra, aí eu fui. Pronto, aí quando chegou o dia, eu e ele na meia 1, aí ele, mas muito pesado, aí muito, ele bateu o normal, meia 1 e mortão. No dia da luta, eu magrinho, rapaz, ele parecia um... Cara, com 74 quilos, gigante. Um touro. Um touro. Aí eu falei assim, mano, cai pra dentro. Vou cair pra dentro. E ainda vale a disputa de cinturão. Ele trouxe o cinturão de fora do país ainda, aí disputei o cinturão. Quais não deixam eu lutar com ele. Porque eu não tinha sharedog e tal, inventaram o mal, migué. Aí eu tive que lutar antes, numa semana antes, pra ele aceitar a luta pra lutar comigo. Claro. Aí eu tenho a luta, eu não cortei o cara com 40 segundos, não cortei o cara no primeiro round, aí aceitou a luta. Aí fechou, eu e ele. A gente bateu o peso e tudo. No outro dia, em off, eu tava pesando 64. E ele com 74. Mas, ó, Marcelo, peraí. Essa história aí, desse seu primeiro desafio, com o cinturão que você tá me falando, não é isso? O cara não aceitou lutar. essa parte é muito legal, porque eu acho que é a hora que você chegou no MMA. Só para o querido Hélio falar um pouquinho, você já vai contar pra gente isso em detalhes. Eu quero que você memorize isso, só pro Hélio contar um pouquinho da história dele. E na sequência, você já conta como foi esse desafio aí, né? Isso é uma coisa interessante. Desculpa te cortar, viu, Marciano? É só pra deixar a gente, deixar o Hélio falar um pouquinho. Mas eu realmente quero que você conte isso, porque isso é uma coisa que eu nunca ouvi, né? Pô, teve que fazer uma luta uma semana antes pro cara aceitar com o nocaute. Então, eu só peço que você tenha um pouquinho de paciência. Daqui a pouquinho eu já passo a palavra de novo pra você. E agora você, Hélio. Eu vou apanhar, já tá claro. Hélio, você já viu que eu tô favorecendo a sua fala aqui? O Marciano tá, ah, tudo bem. Mas ele tá assim, ah, Rodrigo me cortou. Então, brincadeiras à parte, Hélio. Conta um pouco da sua história agora, Hélio, por favor. Que o Hélio já tava assim, ó. Eu, eu, o Hélio tava tipo assim. Que hora sou eu? Opa, professor, sou eu? Que hora sou eu? Eu sou tranquilo assim mesmo. Eu tenho cara de sono. Não, foi o que eu disse, Hélio. Conte a sua história, por favor. Então, desde de moleque, né? Desde criança que eu... Sempre tive um sonho de ser lutador. Sempre acompanhei o UFC. Assisti o XFC. E várias vezes o Mestre Babu lutar, né? E eu... Sim. Não tinha oportunidade, né? Lá onde eu morava, não tinha academia. Eu nunca tive oportunidade. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, a primeira vez com 22 anos. Não deu pra eu treinar, né? Devido eu ter vindo com outros projetos, né? Claro. Aí eu fui embora pro Ceará. Depois voltei de novo. Aí comecei a treinar. Eu ia fazer 26 anos, cara. Eu ia fazer 26 anos. Quando eu comecei a treinar. Aí o treino era dois dias por semana. Quando eu não tava conseguindo treinar, às vezes eu treinava um dia. Às vezes eu conseguia treinar os dois. Mas sempre foi meu objetivo, foi lutar. Eu cheguei na academia e falei... Eu cheguei na academia do mestre e falei... Mestre Antô, que eu quero lutar. Ele falou... Você quer lutar? Então, vambora. Aí, com três meses, surgiu um evento lá em Santos. Aí ele falou... Cara, tem um evento lá em Santos. Quer lutar? E eu falei... Bora. Vamos lutar. E eu não tinha muita experiência. Só tinha vontade, né? A vontade de lutar. Sim. Coelho, mas só uma coisa. Você falou desde pequeno. Mas você lembra como é que surgiu isso? Porque eu gosto dos detalhes. Porque o Marciano falou... Ah, eu trabalhava num local e vi o pessoal falando a respeito. Como é que foi pra você? Tipo assim... Se isso foi muito na infância ou na pré-adolescência... Como é que foi? Você viu um filme? O que aconteceu? Porque quando você fala que assistiu outros eventos de MMA... Já é uma coisa pra pessoa entender. Mas você lembra de algum detalhe? Se não lembrar, não tem problema também. Não, não. Assim, filme não, sabe? Eu tinha uns amigos na escola que a gente ficava brincando, sabe? De fazer força e agarrar a garra. Eu sempre gostei dessa adrenalina, sabe? Tá. Mas eu sempre acompanhei o UFC mesmo. Aí eu disse... Não, eu quero ser um lutador. Eu quero... Sabe? Aí ele se tornou um sonho. Que legal. Que eu estou realizando aqui hoje. Que legal, cara. Realizei já, né? Pra falar a verdade. Aí você estava me contando. Saiu do Ceará, veio pra São Paulo, começou a treinar. Como é que foi isso? Aí... Depois de três meses de treino, surgiu esse evento lá em Santos. A luta em Santos. Isso. Aí o mestre não falou que ia lutar. Eu disse... Vamos lá, vamos lutar. Chegando lá, um cara que tinha... Era campeão, não sei de quê. Inclusive, ele ia lutar no CFT. Olha aí. No Jade, Jade Alves. Era um circuito, né? Minha primeira luta. Aí foi onde aconteceu a minha primeira derrota. Mas, assim... O juiz deram a vitória pra ele. Quem saiu pra questionar. Mas se for ver lá... Se for ver lá as fotos... Só tem foto eu metendo a porrada nele. Mas eu tenho informação aqui que depois dessa derrota você venceu 11 lutas seguidas. É isso mesmo? Então, é. Aqui com o Magno, acho que eu tenho umas 15 lutas, mais ou menos. Mas eu lutei em outros eventos aí, pequenos. Eu acho que eu tenho umas 22 lutas. Caramba! Eu lutei bastante, desde Santos. De Santos não, é... Esqueci o nome do lugar. Depois de Santos. Comecei de lá... Bom Gaguai, Itaiaem... Não, é Praia Grande, São Vicente... Bertioga. Bertioga. Isso. De Bertioga pra cá, a gente ia fazendo vários eventos. E aí, desde esse dia pra cá, a gente não parou mais. Ó, quem sabe um dia é SFT Bertioga, de frente pro mar, Coquitel, pros atletas. Mel e gengibre para o avós do SFT. Desculpa de contar, Helio. É verdade. É verdade. Então, mas antes disso, eu já... Eu tentei ser humorista. Tentei ser dançarino. Tentei ser dançarino de banda de forró e não deu certo. Quando eu tentei ser humorista, eu tava cobrando um real. A entrada... O pessoal tava achando caro. Eu disse, pô... Tô cobrando um real essa entrada. Pô... Aí não deu certo. Um real e achavam caro, Helio? Achando caro aí a entrada. Meu Deus. Um humorista de grande qualidade que nem eu, pô. É. Pode crer, hein. Cara, essas histórias são fascinantes. Aí você vê, né? Claro, vocês dois devem pensar nisso. A falta de apoio que a gente tem, de autoridades. E é uma luta pra fazer. É uma luta pra fazer a luta, literalmente, né? Não é tarefa fácil. E aí, eu tenho aqui que você ganhou 11 lutas na sequência. Tenho as informações que você tem um bom jogo de chão. Quero que você me responda na sequência se você se especializou nisso. E vou perguntar pra você, Helio, qual foi a luta mais difícil. Mas eu volto rapidinho agora para o Marciano. Pra ele contar essa história. Antes disso, antes disso... Eu vou dar um boa noite aqui pra nossa audiência. A Lúcia está nos assistindo. Deja Moura. Salve, rapaziada. Do Grilinho. O Alexandre Fernandes. Alexandre Fernandes. Aliás, eu gravei uma chamada pra ele. No estacionamento da Paulista. Da pesagem do SFT no MASP. Nos encontramos no estacionamento. Pegou o celular e eu falei. Com ele! Fiz uma chamada. Aí o pessoal olhou. Foi esses caras tudo louco, né? Tudo... Tem problema de cabeça. Monster BJJ assistindo a gente. Quem mais? Quem mais? Rafael Silva. Rafael Silva. É o Dengue Silva. Boa noite. Matheus Almeida. Geovane Silva. Hélio. Isso aí. E de novo, Deja Moura. Todo mundo mandando mensagem aqui. Os nossos fãs de MMA. E agora sim, Marciano. Explica pra gente. Essa... Recapitulando, né? Teve que fazer uma luta pra entrar no Sherdog. Sherdog até então pra você era algo que se colocava no cachorro. O que é isso? Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu já não quero esse negócio de comida. Eu tô brincando, Marciano. É que eu não consegui controlar. Eu já quero comida. Eu tô ganhando tanto dinheiro com a SFT que as lives eu já venho sorrindo à toa. É. Brincadeiras à parte, conta pra gente essa luta aí, que foi o seu primeiro momento no MMA, vindo de uma luta pra ter Sherdog. Quero que você conte pra gente, por favor. Aí, tipo assim, aí eu fui, consegui, ele aceitou a luta, aí eu fui lutar com ele, tudo bem, aí tipo, logo no começo ele me deu logo, grandão pra caralho, porra, até que eu vou perder. Aí eu com vontade, todo o Cearense sabe, o Cearense é sofrido, nós que é da terrinha a gente sofre demais, com patrocínio, essas coisas. Fui com a vontade de coração e sempre focado, eu vou ganhar e ele não vai ganhar de mim. Aí eu comecei no primeiro round e ele me dá logo um direitão, o carro logo apagado. Aí ele vai pra cima, eu seguro ele. Aí com tudo isso, faltando, era dois minutos e trinta e dois segundos, eu acertei um golpe bem. Opa. Congelou, perdemos o Marciano. Será que ele foi pra margem? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Opa, voltou. Você não viu o que eu falei não, né, Marciano? Escutamos, né, Jéssica, ele não foi pra margem. Aí, beleza. Aí com dois a três minutos, eu acerto um golpe bem nele. Aí eu consigo bem nocotear ele, eu nocoteo ele no primeiro round. Aí eu ganho o cinturão. Ô Marciano, mas só uma coisa. Você tomou um knockdown, pelo que você me falou, e você falou que caiu apagado. Aí apagado, ele foi tentar me finalizar mais de martelada. Aí quando ele bateu o soco nas minhas costas e eu senti o impacto, eu acordei. Aí eu abracei ele. Nossa, cara. Brincadeira, aí veio apagar. Pô, numa dessas, se esse seu apagar leva um tempo a mais, o árbitro poderia parar a luta? Aí foi tão rápido, nem ele acreditou. Ah, entendi. Ele tão forte, eu querendo dar queda nele, não conseguia. Aí eu acertei um socão no olho dele, que estourou. Aí ficou enxadão o olho dele. Aí eu tomo só no olho dele. Aí teve uma hora que ele foi querer me dar, acho que foi um armelote. Aí eu fui e consigo tirar. Quando eu consigo tirar, eu tomo de grande no pau nele. Não parei mais, não. Eu falei assim, é o meu último tiro. Aí eu acertei uns dois no queixo dele. Aí deu uma amolecida. Quando ele deu uma amolecida, eu quebrei. Aí eu ganhei o cinturão. Aí tudo bem aí, eu ganhei o cinturão. Aí a torcida dele queria me lixar, mano. Queria me bater. Não, nossa, não. Mas aí já não ficou legal, né? Três horas da manhã, todo mundo queria ir de octógrafo pra me bater. Aí a polícia... Pô, aí eu fui pra casa com medo. Aí tudo bem. Essa parte aí, tranquila. Aí eu pensei que eu ganhasse o cinturão, ia me ajudar pra caralho, né? Tipo, não tinha nada de equipamento, essas coisas. Aí tudo bem. Aí, pelo básico, eu fui bem conhecido. Peguei um cara de Cherdog, nome bem alto. Aí todo mundo começou a saber quem era eu. Eu comecei, cara de uma, comecei a ganhar várias lutas. Ganhei, ganhei, ganhei. Aí eu só perdi uma vez agora. Mas, ó, Marcelo, deixa eu verificar se estamos com sinal aqui. Estamos ao vivo. Estava acompanhando aqui, mas acho que o som saiu. Cara, uma história... Esse negócio de desafio que você falou aí de... A dificuldade, dificuldade de patrocínio. É uma coisa pra gente pensar. Será que estamos ao ar? Eu estou vendo aqui o Facebook. Só tenho eu na tela, eu acho, hein? Acho que perdemos o sinal. É. Estou vendo o Rodrigo Lima. Só o Rodrigo Lima na tela. Acho que não estamos ouvindo o nosso diretor técnico direto de Miami. Problemas técnicos, sabe? Ah, o vídeo sumiu. Sabe o que é isso, gente? Aproveitando pra brincar. É culpa do Marciano. Ele vem de outro planeta. De outro mundo. É um carregado de radiações marcianas e ferra tudo a nossa internet. Agora, não sei. Acho que só eu estou na tela. Porque aí é o seguinte. Hélio e Marciano. Aqui no Skype, nossa conexão não cai. Mas no Super Software SFT é outro caminho. Ah, o Marciano que não está no software. É, eu estou vendo aqui o Rodrigo Lima. Fala alguma coisa, Marciano. Oi, um, dois, três. Já estou? Marciano. Então, você que está nos assistindo, você vai ver. Hélio Nunes numa tela. Rodrigo Lima em outra. E a voz do Marciano que está falando de Marte. Porque é muito difícil. É difícil a gente captar a imagem dele lá. Ah, tem muita interferência. Tem Marte aqui. Está muito ruim o sinal. Aproveitando, Marciano, que só está o seu áudio no ar. Conta pra gente. Agora o Marciano vai falar. Vou explicar pra você que está nos assistindo. que a gente perdeu momentaneamente a imagem do Marciano, mas a voz está no ar. O apelido Marciano. Eu estou brincando com isso, Marciano. Você, por favor, não me entenda mal. É só pra a gente ganhar um tempo aí, pros problemas técnicos. Tudo aqui na live dessa equipe multidisciplinar. É o nome da sua querida mãe. É, transmissão interrompida. Caiu, caímos. É o Marciano. É o Marciano. Porra, cara. Não, sabe o que eu ia falar, Marciano? Aproveitar que a gente está fora do ar. É, caiu a live mesmo, Deijo. Estou vendo aqui. Ô, Marciano. Se a sua mãe te deu esse nome, você já pensou em fazer um exame de sangue médico mais detalhado pra ver se você é daqui? Eu vou dar um cinco também pra fechar os...